Música Moradores do bairro Floresta denunciam falta de segurança no local. É novidade. Onde é que tem segurança? Hein? Onde é que tem segurança? Lá em casa tem uns sete cachorros, vou comprar mais dez. Vai ser o jeito. Hã? Onde é que tem segurança? Que é assalto todo dia, se mata gente todo dia, se esfola todo dia. Hein? Na floresta quase todos os dias uma casa é arrombada. Nas proximidades da estrada Via Verde. Quero ver esse material. Cadê o bom menino? Wesley Moraes, é com você, bom menino. Olá Edvaldo Souza, amigos do Gazeta Alerta. Nós estamos aqui na rua Andiroba, que fica no bairro Floresta, aqui nas proximidades da Via Verde. Apesar dessa rua onde nós estamos, dá só uma olhada em toda a situação por aqui. Bastante precária, né? Essa questão aqui da pavimentação da rua. A rua também é bastante estreita. E olha só o Matagal. Toma conta aqui de toda esta área. Até aí, tudo bem. Se não fosse um outro problema, esse mais grave, que os moradores enfrentam por aqui, que é a questão da insegurança. Aqui existem poucas casas, 10, 12. Mas acreditem, quase 100% delas já foram alvo de bandidos, de criminosos. Isso, a luz do dia, pela manhã, pela tarde, à noite. E olha, os moradores daqui estão revoltados com essa situação. Eu vou conversar com um deles que prefere não se identificar. Essa é a realidade de vocês. Tem o problema da infraestrutura e tem o problema também com a criminalidade. Você já foi alvo de bandidos duas vezes. Duas vezes e cada vez eles estão agindo com mais, com ação mais enérgica. Uma ação mais, deixa a gente mais aterrorizado, né? Porque a gente não sabe quem são. Provavelmente pode ser as mesmas pessoas que conhecem da vida da gente, que sabem quando a gente se ausenta, sabem que a gente trabalha, estuda. E deixa a gente numa situação muito difícil, assim. E psicologicamente a gente fica arrasado, fica com a insegurança total. Este senhor aqui, ele estava em viagem, férias, e aí retornou há poucos dias aqui para Rio Branco. E quando chegou em casa, se deparou com aquela cena da porta quebrada, a televisão foi levada. Como é chegar em casa depois aí de férias, tentando descansar, esquecer um pouco esse estresse aqui da nossa vida urbana? Como é que é chegar em casa e topar tudo revirado, tudo roubado? Você não tem como correr, fugir daquela situação. Você tem que tentar ali refletir e se reorganizar para que isso, a vida te dê o tempo, faça com que você se readapte, mas a primeira impressão que dá, a vontade que dá é de você ir embora, você ir abandonar tudo e procurar um abrigo no outro canto, você fica inseguro, sim. Tá certo, fica aqui o desabafo do morador. Agora eu vou conversar com outra moradora aqui da rua, que a situação dela é ainda mais grave, ainda mais complicada, porque imagina vocês às sete horas da manhã, sete e meia, bandidos invadirem a casa, armados, e aí tocar todo aquele terror. Foi o que aconteceu justamente aqui. Conta pra gente, foi justamente isso? Foi. Sete e trinta da manhã, a minha menina tinha acabado de sair pro trabalho, né? Aí eu sozinha, aí ele abriu o portão e as cachorras saíram, né? E ele já entrou, foi um terror, eu tô traumatizada mesmo, olha. Eu tô traumatizada, eu não fico sozinha, é um perigo aqui. Tô vendo aqui que a senhora tem cachorro aqui pra tentar se proteger, né? É, é isso, porque as minhas meninas ficam só quando eu saio, né? Nossa, é um terror mesmo, tô traumatizada. Eu saio, eu já fico preocupada com as meninas. E outra coisa, a polícia realiza rondas aqui nessa rua? Não, eu não vejo, não vejo, não. Nunca viu? Não. Nunca vi. Se chamar? Se chamar, na hora que eu fui assaltada, eu chamei, demorou. Ainda bem que a minha menina tava ali na rotatória, ali, ela tava indo pro trabalho. Foi coisa assim, eu acho que ele tava nessa mata aí. E ela ia na rotatória ali do macro. Quando ele já fez aquilo tudo e eu pulei no muro, aí liguei pra minha menina. Ele levou um celular e eu fiquei com o outro, né? Ainda bem, aí eu liguei pra ela e ela veio. E qual o pedido que fica pras autoridades? Ah, que faça alguma coisa, né? Pra gente aqui, né? Porque é tão pouca gente, né? A rua é tão pequena, o espaço, né? E fazer coisa, né? Tá certo. Muito obrigado, então. Tá, obrigado. Aí mais um desabafo dos moradores aqui dessa rua que nós mostramos pra você. Com imagens de Sidney Torres, Wesley Moraes, para o Gazeta Alerta. O bom menino Wesley Moraes chega e fez a reportagem triste, você viu? Uma mulher apelando por segurança. Ela colocou lá, cão antissocial. Eu olhei lá, o cachorrinho pequeno. Não sei se o cão é bravo. O certo é que algo deve ser feito. Posso culpar os policiais? Não. Eles devem ter as condições ideais pra trabalhar. Ideais. Condições ideais pra trabalhar são viaturas à vontade pra esse povo rodar essa cidade. Viaturas à vontade. Pra quando forem chamados... Eu tô no plano geral, meu filho. Automaticamente eles já se deslocarem. Rio Branco tem o quê? 175 bairros. Nós temos 80, 100 viaturas na Polícia Militar? Não sei. Não sei. Mas se não tem, deveria ter.